Música O índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, abriu o ano com uma alta de 0,83%. A taxa de janeiro divulgada hoje pelo IBGE é a maior desde abril de 2005, quando foi verificada a elevação de 0,87%. Em dezembro do ano passado, foi registrado um índice de 0,63%, com aumento de 0,20 ponto percentual. O resultado de janeiro deste ano também superou o do mesmo período de 2010, quando a taxa havia ficado em 0,75%. Nos últimos 12 meses, o índice acumula uma alta de 5,99%.